Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde E por viver ansiosamente no futuro Esquecem do presente de tal forma Que acaba por não viver nem o presente nem o futuro Vivem como se nunca fosse morrer E morrem como se nunca tivesse vivido Eu tenho 86 anos de idade Já vivi o bocado O bastante para saber que nada sei Achava que tinha resposta para tudo Agora que sou velho A minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas Eu ando meio nostálgico triste Ao ver a vida acabar aos pouquinhos Eu ando meio corazoso Eu ando meio Eu ando meio Eu e conheço